Música São 6 horas e 37 minutos e eu começo esse bloco pedindo aí pra você mandar a sua foto comigo, né? De onde que você tá assistindo a gente, hein? Fala pra mim de que bairro você tá comigo hoje, de que município do interior do estado. Tá aí o nosso WhatsApp na sua tela, é o 993276649, 993276649. Que no próximo bloco, aliás no final desse bloco eu já vou mostrar aí os meus telespectadores somando esse café da manhã gostoso comigo nesse início de semana, tá bom? Olha gente, o comércio tem atraído a atenção dos consumidores oferecendo descontos variados. Tudo começou aí com o evento Semana do Brasil. Aqui em Manaus muitas lojas aderiram a essa iniciativa, vamos ver. O mês de setembro tem pouco apelo promocional, mas tudo isso pode mudar com a criação da Semana do Brasil, uma iniciativa do governo federal para alavancar as vendas neste período. As lojas de Manaus aderiram ao novo formato e devem baixar os preços até o dia 15 de setembro. A gerente desta loja colocou os produtos em promoção já neste feriado de 5 de setembro. Já pensando no feriado, a gente antecipou um dia as promoções para a gente poder aproveitar esse público que vem no shopping para comprar, para vir no cinema, para trazer a família para aproveitar o feriado e também aproveitar para fazer as compras, né? Nesta outra loja que atende clientes com produtos classe A, os descontos serão de 60%. Aqui a gente vai ter produtos com até 60% de desconto em peças selecionadas, mas além disso a gente tem peças na loja a partir de R$ 99,00, bolsas a partir de R$ 199,00, os preços já estão bem convidativos. Tatiana é responsável por esta loja de acessórios femininos, que em optar por bolsas e sapatos também terá desconto de 60% em cada peça. Eu achei bem interessante essa ação do próprio governo com relação a essa Semana da Pátria, porque realmente em setembro não tinha nada de data comemorativa que trouxesse o consumidor para o shopping, para as lojas e para dar uma movimentada inclusive na nossa economia, né? Que está realmente precisando. E graças a Deus eles colocaram essa Semana da Pátria que eu achei bem legal. O Ministério do Turismo quer criar a Semana do Brasil como um evento definitivo no país. Há exemplo do varejo norte-americano que costuma realizar promoções em feriados nacionais. Olha, e eu continuo trazendo boas notícias para os consumidores nas feiras e mercados. Os preços dos gêneros alimentícios têm reduzido por causa da baixa na inflação desde o início desse mês. Quem faz feira diariamente se acostumou com o preço alto de algumas frutas e verduras. Não faz muito tempo, por exemplo, que o vilão da cesta básica era o tomate. Mas uma pesquisa do IBGE aponta uma grande redução de preços a partir deste mês de setembro. Tudo isso graças ao aumento de oferta nos pontos de venda. Cidades como Campo Grande, Aracaju, São Luís, Rio de Janeiro e Porto Alegre já tiveram uma baixa nos preços de batata, tomate e várias hortaliças. A porcentagem de queda é de mais de 6%. E com isso, a demanda para quem compra e para quem vende é muito boa. Aí a gente está comprando, graças a Deus, um preço bom para revender para os nossos clientes, né? Com preço bem acessível. E está vendendo bem? Graças a Deus está vendendo legal, né? Conforme o preço cai aqui, a gente paga um preço menor também. E a procura está grande? Está grande, está vendendo bem. O preço pode ter ficado bom para os feirantes que até aprovam essa redução. Mas alguns consumidores ainda não estão satisfeitos. Segundo informações, cebola, batata e tomate, que o que você compra diariamente, baixou o preço. Tu sentiu essa diferença? Abaixou um pouco só. Ainda não totalmente. A maior redução aconteceu no preço de tomate e batata. A queda foi de 24% e de 9%. O tomate, que antes estava sendo vendido a R$ 6,00 o quilo, você já pode encontrar a R$ 3,50. A batata, que antes custava R$ 5,00 o quilo, agora está de R$ 4,25. Então, vamos aproveitar a safra e boas compras. Olha, que coisa boa, né? Há muito tempo a gente noticiou que os preços estavam bem altos nas feiras e mercados. O consumidor reclamou bastante, né? Olha, gente, eu sei. Sou dona de casa também, que ir ao supermercado e as feiras não tem sido fácil não, viu? Com R$ 100,00 você traz uma sacolinha ali no máximo. E que bom, né? Que houve baixa na inflação. Isso é um momento bom para a nossa economia e bom para os consumidores. É claro que podem aí aumentar o seu poder de compra nas feiras e mercados, não só em Manaus, mas em todo o Brasil. A gente fala agora de uma pesquisa do IBGE, que iniciou a coleta de dados para a nova Pesquisa Nacional de Saúde. Essa pesquisa aí, ela é de base domiciliar, com enfoque às principais doenças crônicas não transmissíveis. Também se trata de estilo de vida e também acesso ao atendimento médico. Vamos conferir. O peixe não pode faltar na mesa dos amazonenses. Segundo dados do IBGE, 93% das pessoas adultas do Estado consomem este alimento ao menos uma vez por semana. Essa é uma das muitas informações que vão ser atualizadas pela Pesquisa Nacional de Saúde 2019. A gente começa com o básico das pesquisas do IBGE, que é caracterizando o domicílio e os moradores. Então é perguntado quantos moradores, a idade, o sexo, a educação. E a partir daí, tendo esse perfil, a gente faz as perguntas já relacionadas à saúde mesmo. Que é uma série delas. Inclui hábitos alimentares, inclui consumo de álcool, tabagismo, hábitos de atividade física. A pesquisa será feita por amostragem. Ou seja, nem todos os domicílios receberão a visita do IBGE. Em todo o Estado, são quase 4 mil residências. Só em Manaus serão 2.100 visitas. O morador vai receber a visita dos agentes de pesquisa com uma carta de esclarecimento. Débora mora no bairro Alvorada e foi escolhida para ser a primeira a responder o questionário. E vocês recebam em casa o pessoal do IBGE uniformemente, qualificado, com crachá. Recebam. Realizada desde 2013, a pesquisa terá seus dados preliminares divulgados no primeiro semestre de 2020. Eu falo agora de uma notícia nem um pouco agradável. Aliás, o suicídio é a quarta maior causa de mortes no Brasil. Isso envolvendo jovens com idades entre 15 e 29 anos. E olha, gente, a campanha Setembro Amarelo foi criada aí, né, este mês, para conscientizar e prevenir essa ação. Vamos ver na reportagem. O número de pessoas que tiram a própria vida avança silenciosamente. Eu falava para Deus que para mim já estava aqui, que eu não queria papo com a vida e eu chorava e falava para Deus que eu queria dormir e não voltar mais. Elaine começou a fazer tratamento contra a depressão em maio deste ano. Aos 12 anos, o pai foi assassinado, vítima de latrocínio. Hoje, aos 31 anos, não superou a morte paterna. Para não passar o dia em casa, ela começou a se envolver em atividades educativas, como o esporte. Com o passar do tempo, a rotina ficou cansativa. Mas ela não imaginava que o acúmulo de tarefas fosse causar depressão. Eu já vinha apontando sinais depressivos, de estresse, de ansiedade. Só que eu não enxergava isso. Tipo, para mim, eu só estava cansada. Para ajudar as pessoas que sofrem com essa doença, foi criada uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, o Setembro Amarelo. No Brasil, os números são preocupantes. De 2007 a 2016, 106.374 pessoas morreram em decorrência do suicídio. De acordo com a publicação do Ministério da Saúde, a intoxicação é responsável por 18% das mortes, enquanto o enforcamento apresenta um índice de 60% dos óbitos. Em Manaus, o número tem crescido aceleradamente. Os dados não são divulgados para não alarmar a população. A ponte do Rio Negro é um dos cartões postais de Manaus. Mas nos últimos meses virou cenário de suicídio. Desde a inauguração, em 2012, mais de 50 pessoas se jogaram da ponte. O número exato de mortes não foi divulgado. Todos os dias, grupos de apoio e policiais militares encontram pessoas tentando tirar a própria vida. Isso era comum. Antes dessa parceria que a gente tem agora com a psicóloga, era comum estar indo de cinco tentativas por dia, seis. Isso daí era frequente. A gente já saía de casa sabendo que a gente tinha que enfrentar esse obstáculo. Grupos de apoio são criados para dar auxílio para essas pessoas, principalmente jovens e adolescentes. Para o coordenador de um projeto de apoio, o principal fator que leva o jovem a querer tirar a própria vida é o conflito familiar. Hoje, muitos jovens procuram os voluntários para pedir ajuda. Isso logo no início, nós convidávamos, eles vinham até nós, fazíamos as rodas de conversa, as escutas humanizadas. Hoje não, hoje já mudou essa realidade. Hoje eles já nos procuram, todos os problemas que não conseguem passar para a família, ter coragem ou ter confiança, eles vêm até nós. Para ajudar na redução dos casos, o Ministério da Saúde vai destinar cerca de um milhão de reais para núcleos de atendimento das cidades com os maiores índices, entre elas Manaus. Outra opção é o Centro de Valorização da Vida, pelo número 188, que oferece apoio emocional e de prevenção ao suicídio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a meta é reduzir em 10% os casos de mortes por suicídio até 2020. Olha, ainda falando em saúde, a gente agora faz um alerta para quem tem uma má alimentação. Quem adora comer aí fritura, gordura, açúcar, fique atento, viu? Mais de 2 milhões de brasileiros sofrem com o colesterol, o que pode levar o paciente a sofrer um derrame ou até mesmo infartar. É o que a gente vê agora na reportagem. Você sabe o que é dislipidemia? Não, não sei dizer. É algo relacionado, não é a pele, a pele, não pense que não. Hordura no sangue, colesterol alto. Pois é, pouca gente sabe. Mas a doença atinge mais de 2 milhões de brasileiros por ano. Isso de casos registrados. Algumas pessoas nem sabem que tem a doença. A dislipidemia é mais conhecida como colesterol alto. É uma doença silenciosa que não possui sintomas. Por isso, na maioria dos casos, as pessoas só descobrem quando sofrem alguma consequência grave. Ele é descoberto por exame de sangue. Ou exame convencional, feito em laboratório. Ou tem aqueles aparelhinhos, tipo aquele de glicose que fura o dedo. Tem um aparelhinho também que verifica o nível de colesterol. Infelizmente, essas doenças silenciosas acabam sendo mais perigosas. Por quê? Quando o indivíduo descobre o efeito do colesterol alto, é quando ele infarta. Quando uma artéria entope no coração. Ou quando tem um derrame, que a artéria entope na cabeça. Então, infelizmente, descobre da pior maneira possível. Se tivesse descoberto isso alguns anos atrás, muito provavelmente, ele iria evitar esse desfecho final drástico. Com o Breno foi assim. Ele só descobriu que estava com colesterol alto quando sofreu quatro infartos seguidos. E agora, para qualquer lugar que ele vá, tem que andar com seis remédios. Na verdade, esses remédios, eles têm que tomar até o final da vida, né? Como os procedimentos que eu tive foram procedimentos nas artérias do coração, devido ao colesterol, então são remédios que precisa tomar todo dia. O colesterol é um tipo de gordura presente naturalmente no corpo. Ele desempenha um papel vital no modo como cada célula funciona. Existem dois tipos. O HDL e o LDL. O excesso do mau colesterol no organismo acaba fixando nas paredes das artérias, podendo entupir as mesmas. É uma doença que atinge todas as idades. A gente está ficando cada vez mais alerta ao colesterol alto em indivíduos mais jovens, sabe? Justamente pelos maus hábitos de vida. Então, acabar com esse negócio de achar que colesterol alto é problema de quem está a partir dos 40, 50 anos de idade. A gente já tem muito jovem, adolescente, até criança com dieselipidemia. Então, não tem mais esse negócio de pensar em faixa etária. Todo mundo tem que ficar alerta. Má alimentação, falta de exercícios físicos ou disposição genética podem causar o colesterol alto. A doença não tem cura, mas pode ser controlada e até mesmo evitada. Nós viemos até o mercado Adolfo Lisboa, no centro da cidade, para encontrar a nutricionista Ana Margarita, que vai nos dar algumas dicas sobre como reduzir o colesterol ruim. São dicas simples, né, doutor? Alguns chazinhos aqui já podem ajudar. Sim. Aqui na nossa região temos ervas maravilhosas que podem auxiliar em vários tratamentos de várias doenças. Aqui tem umas folhas de cana, pitanga e tamarino que ajudam, um chazinho que ajuda a reduzir o colesterol ruim. Mas não são só essas ervas, né? Existem também aí alguns alimentos que podem ajudar, né? Exatamente. Não adianta só você tomar o chá e não ter hábitos saudáveis, tá? O importante é ter uma alimentação saudável realmente, introduzindo a alimentação, alimentos integrais, que tem fonte de fibra, o que ajudaria também a reduzir o colesterol ruim, são os alimentos daqui também, que é o tucumã, a pupunha, tá? Que tem fonte de fibra e de colesterol bom, no caso, que é gordura boa. Outra dica é retirar a gordura, né? Das carnes. Exatamente. É importante da carne vermelha tirar aquela gordura aparente, porque a carne vermelha já tem um colesterol ruim. Se você consome aquela gordura, então aumenta a quantidade de colesterol ruim no seu organismo. É importante também tirar aquela pele, a pele do frango, tá? E evitar frituras também, trocar por alimentos assados, cozidos ou grelhados. Alimentação saudável e exercício físico estão além dos cuidados com aparência. São fatores essenciais para uma boa saúde. O Breno aprendeu a lição. A gente precisa se cuidar antes das coisas acontecerem, né? Eu tinha histórico familiar, meu pai tinha problema de coração, a família dele. Então, assim, eu deveria ter tomado um pouco mais de cuidado e ter me precavido. 6h51. Bota a foto dos meus telespectadores. Muita gente mandando aí, Manu. Hoje, né? O Daniel do Alvorada, o pessoal do Alvorada, já mandando de novo para a gente aqui. Ei, Daniel, beleza? Um abraço para você, meu querido. Quem mais está com a gente, Manu? Vamos lá. Vanessa, o Arthur e o Daniel, de onde eles são? Santo Antônio, do nosso querido bairro da Zona Oeste da capital. João Paulo, nosso João Paulo, manda todo dia, ó, do centro de Manaus. Um beijo, João. Isabelle do Mauazinho, que linda! Um beijo, princesa. José da Compensa, Zona Oeste de Manaus. Um grande abraço para você. Que sorriso lindo do Roberto, do quilômetro 30, lá na M070, ligadinho com a gente também. O Flávio e a Elane, do Amazonino Mendes. Casal bonito, hein? Um beijo para vocês. O Darling do Alvorada. Olha o pessoal do Alvorada comigo de novo. Gostei, hein? Um beijo para você. Arlete do Zumbi 2, também ligadinha aqui comigo no 6 Horas Notícias. Tem mais gente aí, Manu? Quem é ela? A Ludi, lá da Compensa, também da Zona Oeste de Manaus. Sorrisão, hein, Ludi? Um beijo para você. Que linda a Sânia do Novo Reino. Princesa, um beijo para você. Raimundo e Júlia estão lá na Cidade Nova, na Zona Norte, ligadinhos com a gente nessa segunda-feira também. Freden e Bernardo, ó, abração gostoso de pai, lá no Petrópolis. Um beijo. E a Esther de Altazes, município do interior do Amazonas, ligadinhas com a gente. Eu vou passar o bloco com as fotos dos meus telespectadores, porque muita gente está mandando aqui. Eu fico sempre muito feliz com a audiência de vocês. São 6h53. Eu volto já. Música Legenda Adriana Zanotto